Bom dia! De volta aqui no canal, agora vou mostrar para vocês um pouco sobre um forte que tem aqui na minha cidade que é bem interessante. Tem muita história nesse forte aqui, vou dar uma entradinha lá e mostrar como é que é por dentro para vocês. Deixa eu aproveitar e se inscreva no canal, dê o like de vocês, e escreva alguma coisa nos comentários. Olha só que doideira isso aqui! Esse aqui é o chuveiro deles, que provavelmente era caldeira, sei lá, para esquentar água, mas deve ser ser uma delícia tomar banho aqui. Olha que bagulho louco! E aí E aí E aí E aí E aí O que eu acho que era a suíte. O que eu acho? Onde o pessoal lava as mãos aqui, o rosto. Acho que mais um daqueles. Eu imagino isso aqui, meu dedo ia ficar aqui direto. Um pouquinho de filtração aqui. O que deve ser? O mictone? Não sei, ou deve ser a mesma coisa. Nossa, que louco isso aqui. Aqui é o equipamento para a brigada de fogo. Que susto. O tiozão ali dormindo. O que é pesante, hein? O que é isso? O que é esse lugar? Não, não. Aqui é o antigo sapateiro. Aqui, eu não sei o que é. Eita, susto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi o tamanho desse negócio aí. O tamanho da minha cintura eu tenho 1,70m Olha aqui, como é que funcionava, se colocava a bala aqui e esse mecanismo aqui enviava pra cima, pra torre, tá vendo? Pô, é grande esse negócio, deve ter um metro por aí, um metro e pouco Caramba, acho que aqui tinha cada área pra dar um tiro É, esse chão Não sei o que é que é isso aqui Não sei o 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 que é isso aqui Mais um daqueles elevadorzinhos Cagaço Vou tentar tomar cuidado aqui, achei dos negócios pra cair aqui Tem uma cadeira Nossa, um tanque pequeno de água quente Aliás, eu acho que é meio pequeno Mas acho que é meio pequeno Acho que era só pra algum local específico Bem fresquinho aqui embaixo Bem fresquinho aqui embaixo, não é muito ruim não Eu acho Não sei lá pra fora Não sei lá pra fora ver Olha o tamanho daquilo ali Isso aqui Isso aqui eu acho que é uma réplica de uma arma real Que tinha aqui Caramba Olha o tamanho disso aqui Imagina Imagina O rombo que isso aqui dava Onde acertava Caramba Bojinho de incêndio Bojinho de incêndio Caramba E aí 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 Eu acho que é uma marca Não sei lá Não sei o que esse aqui E aí E aí Tinha uma bicicletinha bem da hora aqui, interessante, mais uma maca de época, aqui para a Indoro Vista, lá para o mar, tem mato ali na frente, antigamente eu acho que era aberto, não sei o que é, para que serve isso aqui? Mas é tudo de ácido com ferro, acho que é antibombão isso de verdade. Os outros caras ficavam aqui só de olho, tipo, se vai vir alguém ou não, que pira isso. Olha o tamanho dessa arma aqui, olha o tamanho do negócio para botar e carregar, olha o tamanho da pólvora. Olha isso aqui, isso aqui é para proteger a arma de tiros de fora, é um manto de proteção. Mas olha o tamanho disso aqui, isso aqui é uma réplica original, mas aqui. Isso aqui é muito grande. É exageradamente grande, meu Deus! Só para tu o tamanho do tamanho ainda. Eu tenho um metro e setenta. Eu tenho um metro e coloco. Eu tenho um metro e setenta. Tão bom. Ai. Eu tenho um metro e setenta. Eu tenho um metro e setenta. Eu tenho um trocão, mas eu canto, mas eu tenho, você não posso do que fazer nada, Eu tenho uma efeira. Eu tenho um metro e setenta. Isso aqui provavelmente é que é um beliche, acho que é para guardar um enchimento, mas olha isso aqui, olha a grossura disso, muito louco, aproveita e dá um like aí pessoal, me sigam, vai ter muito mais vídeos sobre esses lugares históricos aqui na Inglaterra. Aqui tem um relógio que é bem antigo, ele foi construído em 1733 e continua funcionando. 1770 e poucos, muito antigo. Isso aqui uma vez eu ouvi falar que esses trilhos que tem aqui, são de armas antiaéreas, que tinham aqui antigamente. Tá vendo a base ali? Aqui ficou a base das armas antiaéreas. Mas aí construíram outro negócio aqui, para ver que era muito mais interessante para eles, talvez eu sei. Dá para ver que o Dijolo é novo. Mas aqui a princípio era, se não me engano, era uma base de canhão antiaéreo, ficava nesses trilhos aqui. Se eu não me engano, tem muitas dessas bases lá fora, não tem. Vamos subir aqui, olha o que que é. Lá é o Porto, mas olha a vista que tem aqui. Olha, esse mesmo que eu falei, olha. Tá vendo? A base da arma ficava ali e aí tinha um trilho aqui, olha. E aqui os ganchos ali. Desativaram depois da segunda guerra, se não me engano. Ali do outro lado fica o museu. Outra hora eu vou lá, faço um vídeo também sobre o museu daqui. Então aquela área ali, olha. Também tem umas construções ali mais por frente. Não sei se conseguiu dar um zoom. Tá vendo? Isso tudo faz parte do complexo. Lá também, tá vendo? Imagino que não tem escondido aí por baixo. Que a gente não pode ir, entendeu? Tem muita construção no meio do mato lá. Muita coisa. Tá aberto pro público. É só isso aqui que eu tô mostrando por enquanto. É o que tá liberado. Eu acredito que também já é o suficiente. Mas eu já gosto de se me enfiar no meio das coisas que não pode ir. Que nem aqui, olha. Gosto de entrar, olha. Não tem nada aqui. Eu já gosto de ir em lugares que não é pra ir. Então esses bancos, você pode fazer, mandar fazer o banco. Botar uma plaquinha, você paga uma taxa, óbvio, né? E aí você tem tipo... Você paga uma anuidade ou sei lá. Que aí você homenageia a pessoa. Uma plaquinha. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que eram os banheiros. Mictório, sei certeza que é Mictório. Quanto xixi tem aqui, hein? Graças a Deus não tem cheiro. Eles pedem muito voluntários aqui pra ajudar. Pra manter o local. Aqui olha pra criança. Eu trouxe minha filha pra brincar aqui. Aqui é a parte interna. Ali tem um sino onde tem a bandeira da Inglaterra. Tem um sino. Onde eles tocavam a sineta. Como é que foi construída? Aqui é uma maquete. Bem, eu não sou arquiteto, mas... Ah, olha só. Caramba. Pelo tamanho do tijolinho ali. É... Muito... Tá muito resistente isso aqui. Aqui tem as histórias aí. Mas aí... Esse vídeo vai ter quarenta minutos. Feuinho em cada... Por detalhe em cada coisa. Olha só aquilo por esse aqui, gente. As coisas bem antigas aqui. Essas máscaras me dão um cara frio, na verdade. Eu espero que aquele seja de brinquedo. Aquele também. Olha só. Isso aqui é cachimbo? É... É cachimbo de argila. Esse cara é do Popeye aqui, ó. Cagaço. Acho que não era muito legal escutar essas coisas, né? Olha só. Olha que louco aí, gente. Olha só. Só que... E aí... Tem uma coisa pra ver, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... e uma vez inflada é gigante, e era para confundir o ataque, então eles atacavam esses balões achando que era alguma coisa muito importante Interessante saber disso Aqui eu acho que é a cima do radar Nossa, olha aqui Essa aqui é Gente graça A vontade de tocar na tecla, eu não vou ficar botando os dedos aí Aqui é aquele esquema de não gosto de enfiar bala Aqui mais uma sala de radar Nossa, que ideia também Ok Por favor, não toque o equipamento Obrigado Ok, eu vou fazer Wireless Ah, código moço Tenho mais uma ideia de mais ou menos como é que funciona Muito interessante Ó Ah, entendi Será que eu posso apertar aqui? Que legal, mano Como é que não é meu nome? Ah, escrevi meu nome Muito legal Nossa Eu acho que é a sala da A pessoa que comandava as ligações, hein? Cadeirinha confortável Um monte de cabinho Eita, susto Esse negócio aí com o sensor Não sei o que que é isso Em que a forma como se pode fazer O uso de as análise de forma O uso de as análise de Shiva A civiles cidades Deja se produzir Sez enorme film Deja ser E das séculos que formam O uso de as análise de legenda Se a gente decide Que a fase de decisão A desistão Que a gente avance Os filmes Deja ser Os filmes Nos todos os filmes A presença, É com o uso Querida, esses estelos aqui na minha cidade, tomara que nunca toque. Deve ser saldo de operações, que é o Marvel Plan C, esse aqui tá muito filme de terror, tipo os bonecos começarem a se mexerem, e vier me atacar aqui, sei lá, mas olha que louco isso aqui, aqui é o radar, ó. Muito legal, muito legal mesmo. Bastard, licença. Eu sou curioso, não tem nada. Oxidadas, as lareirinhas aqui, interessante. Os armários. Nossa, acho que esse sininho é que tocava, se dá algum alarme. Aqui deve ser alguma coisa pra servir o almoço, sei lá. Gostei do tipo do plug. Aqui eu acho que era pra botar as armas, né? Ah, esse aqui é o quarto de oficial. Não era tão ruim, quarto oficial. Ruim é o fato de você estar em cima, né? Eu queria que meu quarto fosse embaixo lá. Se uma bomba ali é a primeira coisa que é... Eu gostei de estar aqui em cima, né? Olha o oficial gatão, né? Só de boas. Cala de cima. Esse aqui é muito fingido, de verdade. Aqui era o... Onde tinha o estoque de comida dos oficiais. Interessante. Gostei desse aqui, hein? Olha só. Aí sim, hein? Olha que banheirinho. Lightinho pra cima. Passagem de luz. Olha. Olha de novo aquela... O levadorzinho de... De balas aqui. Pense aqui. Tê horno. . . . O que é que esses sensores dão um susto? O que é que esses sensores dão? 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 O que é que eles 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 dão? Olha, esse aqui é aquele relógio. Até esquece. É, que legal ser preso de novo. Olha, que delícia. É, que legal ser preso de novo. É, que legal ser preso de novo. É, que legal ser preso de novo.